A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, na reunião da última quinta-feira, 6 de setembro, recebeu representantes da Secretaria Municipal da Saúde, da Casa 13 e de usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pelas políticas municipais de prevenção ao HIV AIDS. O encontro foi solicitado pela representação dos usuários, que não se sentiu contemplada pela programação do Dezembro Vermelho, mês de conscientização e divulgação das políticas de prevenção à doença. Pelo menos que foi mostrado para os usuários do SUS, que é onde os usuários não se identificam com os títulos dos trabalhos, que são realmente totalmente científicos e não correspondem ao dia 1º do exame, que é preventivo. Existe ainda uma desconexão dentro de um sistema político, que eles não têm uma sensibilidade de ouvir o usuário. Com a mediação dos vereadores que integram a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, os organizadores do Dezembro Vermelho admitiram rediscutir a programação com os usuários. A adequação deve ser encaminhada em reuniões agendadas a partir da próxima semana. Então, houve essa insatisfação do usuário em relação especificamente ao Dezembro Vermelho, mas também outras questões relativas à Casa 13. E chegou-se à conclusão que a comunicação entre os profissionais e os usuários, a Secretaria de Saúde, foi falha, a comunicação. Então, assim, decidiu fazer uma reunião com todos os setores, com esse usuário, para trabalhar esse planejamento dessa questão tão grave que é o HIV AIDS, as doenças transmissíveis, enfim. Nós, como comissão, realizamos esta reunião hoje, encontrando-se as duas partes, para que possamos sentar e, juntamente com a nossa Comissão de Saúde, a gente possa elaborar, então, toda uma programação especial para o mês de dezembro. Mas é claro que o principal que nós discutimos hoje na nossa comissão é que este tema não seja trabalhado somente no mês de dezembro vermelho, mas sim por ser uma questão que hoje nos preocupa e muito como outras doenças que envolvem toda a nossa população, mas principalmente essa questão do HIV, que tem que ser trabalhado, de fato, como uma doença realmente. E que a gente possa fazer uma discussão, esse tema, e tiramos como encaminhamento também da nossa comissão que a gente possa fazer um trabalho durante todo o ano e não somente no mês de dezembro. Legenda Adriana Zanotto